Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Bom, o vídeo de hoje vai ser assim, meio diferente, porque eu quero contar pra vocês uma notícia muito, muito, muito feliz. Uma notícia que eu tô, assim, radiante de alegria. Algo que eu quero há pelo menos mais de um ano. E juntando dinheiro, guardando, e agora vai dar certo. Finalmente, eu vou reformar a minha loja! Ai, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Em ano passado, em novembro, mais ou menos, eu fiz um projeto com uma arquiteta, com a Tiara. O projeto ficou muito bonito, ficou lindo, maravilhoso, mas ele ficou bem além daquilo que eu podia pagar. Ficou bem... ficou maravilhoso, mas também ficou bem caro. Então, eu acabei falando assim, ah, depois eu vejo isso e tal, e acabei deixando. E aí, agora, quando começou esse ano, mais nisso, eu já estava guardando dinheiro. Juntava um pouquinho dali, juntava um pouquinho daqui, já estava guardando dinheiro pra mexer em algumas coisas, porque não é nem, assim, a parte estética da loja tá muito feia, mas eu preciso mexer também em parte estrutural. Tô com vazamento. Eu vou fazer um tour pra vocês, assim, pra mostrar um pouco de como que... o que que eu vou fazer. Mas, assim, a loja, ela tá bem feia, assim, sabe? Ela não tá bonita, não tá chamando atenção. E agora vem Dia das Mães, que é uma época de muita venda, uma época que eu tenho muito movimento de cliente na loja. Pessoas novas, inclusive, chegam até mim por conta do Dia das Mães, e eu não queria mais ficar com a loja do jeito que tá. Eu queria mexer. Mas, eu falei, não, depois do Dia das Mães, então, eu vou fazer e tal, que entra um dinheiro legal do Dia das Mães, eu junto com o que eu já tenho, e aí eu consigo fazer uma coisa bem legal, né? Só que, juntando isso também ao fato de que eu queria ter um lugar pra gravar vídeo, porque hoje eu não tenho um lugar bonito pra gravar vídeo aqui na loja, né? E, assim, 99,9% dos meus vídeos são aqui na loja, né? Eu gravo aqui na loja. Então, assim, não tem um cenário legal, não tem um fundo legal. O YouTube, hoje, ele se tornou o meu trabalho também, né? Então, aqui tem vídeo todos os dias, com exceção de sábado e domingo. Às vezes, sábado e domingo, eu acabo soltando um, mas, segundo a sexta, é regra, né? Ter vídeo aqui no canal. Então, eu queria também um lugar bonito. O projeto, ele engloba isso, tem uma parte lá no projeto com um cenário. Eu vou mostrar tudo pra vocês, vou deixar algumas fotos aqui depois pra vocês. E aí, eu pensei, bom, então vou esperar o Dia das Mães, entro um dinheiro legal, eu junto com o que eu tenho, e aí eu acabo reformando a loja. Só que, como a loja não tá legal, não tá do jeito que eu quero, eu falei, não, eu vou fazer o seguinte. Com o dinheiro que eu já tenho hoje, eu vou mexer no que tá mais me incomodando, no que tá mais feio, e aí, depois do Dia das Mães, eu faço mais uma outra parte. Vai ser muito mais trabalhoso? Vai. Mas, pelo menos agora, pro Dia das Mães, eu já tenho uma coisa mais bonita, e também já tenho uma parte bem legal pra filmar vídeos, gravar os vídeos pra vocês. Tanto que agora é uma época que o canal cresce muito também, né? Ano passado, abril, maio, foi uma época que o canal cresceu muito, por conta do Dia das Mães, com as dicas que eu sempre dou aqui do Dia das Mães. Então, eu também quero deixar o YouTube mais bonito, o canal mais bonito também, pra acompanhar esse crescimento, que se Deus quiser, também vai ser igual ano passado, né? Vai dar um boom aí, nessa época do ano. E aí, gente, eu resolvi compartilhar com vocês hoje isso. Hoje é sexta-feira, quero mostrar pra vocês um pouquinho, porque amanhã já começa a primeira parte. Amanhã, sábado, o marceneiro já vem aqui pra instalar a primeira parte. Eu vou assinar o contrato, tudo com ele. Já é um marceneiro que trabalha com meu esposo, então ele é de confiança. E aí, essa primeira parte a gente já vai conseguir fazer agora, e já vai, assim, ser perfeito pro Dia das Mães e pra eu gravar vídeos aqui pra vocês também. Então, assim, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. Eu acho que é gostoso a gente compartilhar, assim, as coisas boas que acontecem com a gente, né? Eu falo muito isso, que a gente tem que compartilhar, sabe? Porque foi difícil. Cara, eu tenho a loja há dois anos, faz mais de um ano que eu tô com infiltração na loja, que não tá legal. Tem uma parte ali que me incomoda muito, que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Acho que tem coisa até que eu nunca mostrei. E eu tô juntando dinheiro, e tô guardando dinheiro, e tô juntando, 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 juntando. Porque tem gente que acha que é fácil, tem gente que acha que a gente tem muito dinheiro, que porque eu vendo curso, porque eu tenho canal no YouTube, porque a gente diz que eu tenho muito dinheiro. E não é, gente. Até porque se eu tivesse muito dinheiro, eu não trabalhava na loja. Eu pagaria alguém pra ficar aqui pra mim e eu tava em casa vivendo de madame, né? Então, assim, não tenho, não tenho. Essa é a minha realidade. E a loja, eu vivo da loja. A loja que paga minha conta de água, de luz, telefone, internet. Então, aluguel, tudo, né? Tudo aqui da loja. Então, preciso de... preciso ter um lugar mais... mais melhor de bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sou muito grata e muito feliz por ter hoje o que eu tenho. Eu comecei da forma como dava pra eu começar, eu levei esses dois anos da forma como dava pra fazer, né? E é o que eu falo pra vocês sempre. A gente tem que começar com o que a gente tem, fazer o que a gente tem, e aos poucos, a gente vai melhorando, né? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês... eu não vou dar um tour pela loja, porque a loja tá muito bagunçada, gente. Ó, eu tô montando o kit, tá uma bagunça. Mas eu vou mostrar pra vocês alguns pontos que eu vou mudar agora, nessa primeira fase da reforma. Então, gente, já de cara, essa daqui é a entrada da loja. A porta tá aqui, eu vou mudar a fachada, que eu não vou mostrar pra vocês, porque tem muita gente lá fora, eu tô com vergonha. Mas a fachada eu vou mudar, eu vou... aqui hoje, ela é dessa cor, e ela é reta, eu vou colocar ela de textura. Essa parte aqui é uma parte que me incomoda muito, que é esse padrão aparecendo, tá vendo? Ó, aqui já dá pra ver a infiltração. Aqui pra trás, atrás desse móvel, até por isso que eu nem encosto o móvel, assim, tá muito infiltrado, tá horrível, horrível, horrível. Então, aqui vai ter um móvel que vai tampar isso daqui, porque a gente não pode fechar. Então, vai ter um móvel aqui com uma portinha pra gente abrir quando precisar mexer no padrão, porque ali também tem outro padrão, então a gente vai ter que deixar aberto. E aí, a gente vai mexer em toda a estrutura aqui, ó. Tá vendo que aqui também tá bem infiltrado? Então, a gente vai mexer em toda essa estrutura, vai quebrar essa parede pra ver onde que tá a infiltração, arrumar e pintar de novo. A gente também vai pintar de novo o forro. Aqui é forro de madeira, né? Por quê? Porque aqui, não sei se vocês vão conseguir entender, aqui ela começa bem baixo e vai aumentando, tá vendo? Se a gente fizesse de gesso, ia ficar muito baixo, ia ficar um caixote, assim, não ia ficar legal, assim, ia ficar muito abafado. Então, a gente fez dessa forma, fez com o forro de madeira e a gente vai pintar melhor, porque a gente pintou da forma como deu quando eu abri e agora já tá bem feio. Então, vou tampar. Aqui também, essa parede, ela não tá infiltrada, graças a Deus. Mas aqui, essa coisa aqui tá me incomodando. Eu vou tirar esse ventilador, que não presta mais, então eu vou tirar. Já podia ter tirado, né? Mas enfim, acho que eu vou juntar tudo numa coisa só. Aqui tinha um ar, então eu vou tampar aqui e pintar. Então, a gente vai pintar tudo isso aqui. Aqui, gente, é onde vai ter a maior mudança. Olha a bagunça que tá mostrando a vida real pra vocês, tá, gente? Tá bem bagunçado. Essa parte é a parte que mais me incomoda hoje e é a parte que vai mudar, que é o que mais vai mudar nesse primeiro momento. O projeto, ele engloba tudo, mas nesse primeiro momento, o que eu vou mudar é aqui. Primeiro de tudo, essa parede rosa não vai mais existir, ela vai existir de uma forma diferente, que eu vou deixar a foto pra vocês aqui do projeto. Essa porta aqui, ela me incomoda muito, mas muito. Ela tá toda encardida, eu não consigo limpar isso daqui. Ai, gente, olha, eu odeio essa porta. Eu odeio, odeio. O odeio com todas as minhas forças. O balcão, ele também me incomoda, porque eu queria que ele fosse todo fechado aqui e aqui também eu queria que ele fosse fechado. Então, esse balcão também me incomoda muito. Esses dois armários aparentes eu também não gosto, eu tive que comprar por causa da Natura. E essa parte aqui me incomoda muito também, porque ela é aberta e eu perco o espaço grande de guardar as coisas, então eu tenho que guardar assim. E aí me incomoda muito. Então, o que a gente vai fazer? Amanhã, o cara já vai vir trocar essa porta, então vai ter uma outra porta aqui. E aqui, nesse espaço, tá vendo que tem esse furo aqui na parede, vamos dizer assim? Vai ser o meu cantinho de gravação, então vai ser aqui que eu vou gravar agora. Vocês vão entender nas fotos, tá? E conforme for fazendo as mudanças, assim, vocês vão entender. Então, esse balcão, ele vai vir pra cá. Essa bancada de make, ela não vai existir por enquanto. Ela vai mudar pra cá depois, assim, no projeto. Depois eu mostro pra vocês. Mas por agora ela vai deixar de existir. Mas esse balcão vai vir pra cá. Aqui vai ter tudo armário. Uma coisa que eu falei pra arquiteto é que eu precisava muito de armário. Eu não tenho armário, isso me incomodava muito. Então, aqui vai ter todo de armário. Aqui embaixo, atrás do balcão, também vai ter armário, onde eu vou poder colocar a cafeteira pra servir café pros meus clientes, que era algo que eu queria muito. E aqui, vocês vão entender na foto. Aqui vai ter um armário, assim, ó, que vai pegar tudo até essa porta. Ele vai daqui, mais ou menos, até aqui. Onde esses dois armários vão ficar dentro desse armário. Aí eu tiro a porta pra conseguir colocar os produtos da Natura. E aqui vai ter uma poltrona e um espaço pra eu gravar vídeo. Então, eu consigo resolver esses meus dois problemas, digamos assim, né? Que é essas coisas que me incomodam muito. E eu já ganho um espaço melhor pra gravar vídeo. Por exemplo, se eu quiser gravar vídeo aqui agora, eu não posso. Por quê? Porque fica de fundo com essa coisa horrorosa que eu não gosto. Aí eu tenho que pegar essa cadeira, trazer pra cá pra conseguir gravar o vídeo. Então, assim, isso me incomoda muito hoje, sabe? Não é algo assim, ai, meu Deus do céu. Mas, pra mim, que gravo vídeo todo dia, que faço isso todo dia, não é muito legal, sabe? Então, essas vão ser as mudanças de agora. Já ficou bem puxadinho, mas eu tô bem contente. Aqui também, não tem nada hoje. E é banheiro. Tá tudo pronto a ligação. É só colocar o vaso e a pia, sabe? Então, a gente também já vai fazer isso agora. Porque eu tenho que ir lá na minha sogra pra ir no banheiro. Então, a gente também já vai resolver esse problema. E é isso, gente. Aí, aqui por enquanto vai ficar igual. Aqui... Ah, não. Aqui, ó. Eu pedi pra ele. Aqui vai ter uma... Um basculante inteiro aqui, ó. Vai ter um basculante pra eu guardar produto. Porque eu fico com esse espaço aqui perdido também, sabe? Então, aqui já fica um lugar pra guardar produto. E talvez eu peça aqui também. Já que essa parte, por enquanto, eu não vou mudar. Eu faço aqui também. Essa colmeia, gente. A arquiteta fez um projeto lindo de envelopar ela de rosa. Sabe? Adesivar. Talvez eu faça por agora também. Eu vou ver quanto vai ficar. Se ficar um preço ok e cober no meu orçamento, eu faço também. Mas eu sei que, assim, gente, eu tô muito, muito, muito feliz. Ó, tava montando as cestas da escola hoje. Eu tô muito feliz com isso, assim. Minha loja, ela é uma realização minha, pessoal, muito grande. Eu sou muito apaixonada pela minha loja. Mas tem esses pontinhos, assim, que me incomodam hoje. Que eu realmente queria mudar, sabe? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu já mostro pra vocês como que vai ficar aqui. Então me acompanhem lá pelo Instagram também pra você não perder tudo. Arroba camila.naera. E é isso. Um beijo. Tchau.